Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais Flamengo pra vocês. E olha que informação que saiu na Bola VIP, Bola VIP Portal, que diz o seguinte, 175 milhões é o que Landim autorizou aí a fazer o Pix pra anúncio de 6 reforços. E não são reforços qualquer, são grandes reforços pro Mengão antes do Mundial. O Flamengo quer porque quer conquistar o Mundial e nomes chocam a nação. Um deles, só pra vocês terem uma base, é Gerson, a volta de Gerson. Vamos saber detalhes dessa informação neste vídeo, porque aqui no canal Roberto Kodama eu trago sempre notícias quentíssimas do Mengão pra você. Então, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilha esse vídeo de montão. O clube de regatas Flamengo vai jogar muito forte pra disputar o Mundial e possivelmente o Real Madrid na final. 175 milhões de reais está aí a ser investido pra formar um super time do Flamengo. Flamengo que já mostrou que não tá aí pra brincadeira. Desde 2019, o clube vem investindo pesado, trouxe reforços aí de peso e foi campeão de praticamente tudo, só faltando o Mundial Interclubes pra completar o álbum. Os rubro-neus terão essa chance em março, quando podem enfrentar o Real Madrid, possivelmente na grande decisão da competição. Enquanto isso, pra reforçar o elenco, o Marcos Braz segue trabalhando dobrado no dia a dia. O vice de presidente de futebol prometeu, meses atrás, que buscaria contratações, que a torcida iria gostar com bons nomes e deu a entender que não seria apenas jogador com pouco status. A nação já ficou animada e espero que ele possa cumprir com essa palavra. E olha só o total de investimento que o Flamengo pretende fazer já nessa janela de transferências com as prováveis chegadas de, atenção pros nomes, Gerson, Agustin Rossi, a compra de Ayrton Lucas e mais três contratações, possivelmente um lateral direito, um atacante e um meio campista. Pra repatriar o Coringa, o Flamengo aceita pagar até 89 milhões de reais. 89 milhões de reais, isso já contando com 6 milhões de euros que tem a receber da sua venda. Pra comprar o Ayrton Lucas, o Flamengo já colocou os valores na mesa. 36 milhões de reais. 36 milhões de reais. Pra ter o goleiro Rossi em janeiro, o pegador de pênaltis do Boca, né? O Flamengo topa pagar até 10 milhões ao Boca Juniors. A chegada de um atacante e um meio campista, acima da média, são estipulados valores de 40 milhões de reais. Arthur do Bragantino enche os olhos do dirigente. Esse é o nome que os dirigentes do Flamengo querem trazer. Arthur do Bragantino, grande jogador. Para o meio de campo, Talisca. Olha só, hein? Tá pensando grande. Talisca é um alvo cogitado, já que o Oscar dependeria mesmo da liberação dos chineses. Pois eu digo que Talisca joga mais bola que o Oscar. Talisca é um grande nome. Teranze e Igor Coronado, são outros nomes falados. Sobre a lateral direita, o Flamengo quer trazer alguém por empréstimo. E juntando todo esse investimento que deve ser feito, o Flamengo deve gastar algo em torno de 175,3 milhões de reais. Valores esses que não serão, claro, pagos à vista. Será parcelado como normalmente vem acontecendo ao longo dos anos. Esse poderio também passa por vendas de jogadores e João Gomes aparece encabeçando esta lista. O garoto já foi sondado por vários times e o Flamengo planeja receber mais de 100 milhões de reais por uma eventual transferência. Está aí, portanto, meus amigos, torcedor do rubro negro. 175 milhões é o que o Flamengo quer investir para formar um super time para enfrentar o Real Madrid e ganhar, mais uma vez, o campeonato mundial de futebol. O que você achou, torcedor do Flamengo? Conta nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Flamengo, super time com 175 milhões de reais. Se você gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, claro, meu amigo, torcedor do rubro negro. Te inscreve no canal, te inscreve no canal, porque aqui no canal, Roberto Kodama, eu sempre trago informações importantes do Flamengo para você. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.